Oi, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou ter uma participação especial, ó, com a minha namorada galera, Sabrina e minha namorada aqui do lado, tá bom? E vai ter a participação aqui dela, espero muito que vocês gostem, já me seguem lá no meu Instagram, que é arroba brunodaincimes, se você é novo aqui no canal, já se inscreva-se aqui pra você ser mais ativo no canal, e é isso, deixa seu like e bora lá pras perguntas. Bom gente, a primeira pergunta foi da Inês Simmer, ela perguntou, Bruno, quantos anos você tem? Bom gente, o criador tem 13 anos e o Bruno tem 20 anos, agora vamos para a próxima pergunta. Bom gente, a próxima pergunta foi da Inês Simmer, ela perguntou, você pretende ter filhos? Bom gente, eu pretendo, mas por agora não pretendo não. Bom gente, agora eu que vou responder, a namorada do Bruno, tá bom? Bom gente, a próxima pergunta é da Carol Lemos, ela falou, já falou, eu te amo sem amar? Bom gente, eu nunca falei isso, porque eu tenho sentimentos, sabe? E o Bruno também, eu tenho certeza que ele nunca falou isso. Próxima pergunta, editor. Bom gente, a próxima pergunta é da Carol Lemos de novo, ela perguntou assim, que cidade tu mora? Bom gente, eu moro em Sin City, é aqui no jogo, tá? Sin City e na Vila Sims, tá bom? Bom gente, a próxima pergunta foi da Netflix, todos os filmes e sérios, só pede. Bruno, vou dizer perguntas e desafios, uma, desafio tem a quatro filhos, uma pergunta você vai ver desse outro dia. Bom gente, o Bruno, ele doa a nuvem lá no grupo dele, de Simms Conectados, ele doa todo sábado e domingo, sabe? E ele doa também lá no Instagram também, pra quem pede, mas tem que pedir pra ele ver, porque chega muita, muita mensagem. E tem que ir lá pedir, só isso galera, e vocês podem estar ganhando sua nuvem, tá bom? E aproveita e já segue ele no Instagram, em arroba Bruno e lá em Sin. Bom gente, a próxima pergunta foi da Lili Sims, Lili Sims, ela perguntou, já beijou alguém e se arrependeu? Bom gente, a gente, eu e o Bruno, nunca beijamos alguém e nos arrependemos. Bom gente, a próxima pergunta foi da Bela Sims Replay, ela perguntou assim, é... E aí, quando eu votou o bebê? Eu né gente, é... a Sabrina. Gente, você muita pergunta é isso, ó. Eu votou um bebê quando a gente quiser se ir mais pra frente. E a segunda, é... já deu PT? Bom gente, eu e o Bruno nunca demos PT em uma festa. E a terceira e a última pergunta foi... Se inspira em quem? Bom gente, o Bruno, ele fala muito que ele se inspira na Natalie Sims e na Camilla Sims, aqui do YouTube. E é isso galera, é... Bom gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal pra gente bater 3K, a gente tá rumo a 3K. Compartilha pro amigo seu esse vídeo, divulga o canal bastante galera, pra gente chegar a 3K. E é isso galera, fui, beijos, gente. E é isso galera, fui, beijos, gente.